Eu amava como amava um cantor De qualquer clichê De cabaré, de lua e flor Eu sonhava com a feia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter no coração Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê O que será que será? Eu amava como amava um sonhador E se eu fima